É só chegar na freguesia Pronto para embarcar Tire o jete esquida aí Desça a santa do altar Que hoje vai ter a procissão Salve a nossa tradição Se pra costa pra você é um problema Pra mim não tem esquema Se pra costa pra você é um problema Pra mim não tem esquema É só chegar na freguesia Pronto para embarcar Tire o jete esquida aí Desça a santa do altar Que hoje vai ter a procissão Salve a nossa tradição Vou dar um depoimento Então, na sala de espera Nessa coisa de espera Que tal se a gente podia até Botar um recordzinho jornal Pra ilustrar que se é ver emitido mesmo E botar um CDzinho meu tocando Senhoras e senhores Boa noite Sobe o alto patrocínio dos consoladores de borracha sintético da marca Relaxa Mamãe Vamos apresentar pra vocês Se Martim fizer balaio eu vou querer comprar um Se Martim fizer balaio Se Martim fizer balaio Tem missa uma vez por mês aqui Não dá cinco pessoas na missa Não, nem dá E agora? O ano tá cheio pra... Você quer falar dúvida? Sim, tá cheio agora pra... O ano tava cheio, tu não foi? No cinema Pois não, lá tá a lagoa A bosta é a mais bela Você vai de canoa O pescador vai parar Agora que eu posso mais dar Se o meu nome é lindo para vocês chegarem Vocês são bem-vindos Gente, boa noite Bem-vindos ao Cineco do Rio de Janeiro Que esse ano a gente tem esse ano O Rio de Lisboa no mês de março Agora abriu aqui Em maio a gente vai estar lá no centro A gente vai estar levando o cinema para os locais Hoje a gente está exibindo a antropóloga Zé Capilis E a nossa segunda sessão Espero que vocês gozem do filme O Zeca tá aqui Pra dar umas palavras pra vocês Junto com a equipe Zeca Bom Eu queria agradecer de coração a vocês Que é um retorno assim Na comunidade É sempre muito bem recebido Zum, 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 zum Zum, zum, zum Pra costa eu sou mais um Zum, 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 zum Na baleeira eu sou mais um Zum, 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 zum É rapaz A costa da lagoa só tem gente boa É lindo lugar O céu é azul Na orla da lagoa podemos velejar E louvar a procissão Impar orla da lagoa agora Påxia Alternativa É só que a gente está comemorando Através do Pessoal do Cine Em La Ferreira Trazer aqui esse filme para vocês O retorno O metres É verdade, acho que demorou, porque a comunidade estava esperando esse dia há muito tempo e todo mundo vendeu cobrando no parque. E aí, não vai passar? Fala com Zeca, pô. Tem que passar aqui pra nós ver. A gente deseja uma boa sessão pra vocês, pedimos desculpa pela demora em começar, mas espero que vocês curtam o filme. A gente deseja uma boa sessão pra vocês. Seria uma nezinha, vou te pisgar na minha linha, é que enquanto isso eu vou cantando reggae da Tainha.